E os incêndios ambientais parecem não ter fim. Além de criminosos, mobilizam grandes esforços dos bombeiros e muito tempo de trabalho. Veja na reportagem de Beatriz Frener. Essa é uma cena que se repetiu pelo menos 388 vezes nos últimos meses. O uso de fogo para queimar lixo causou esse incêndio em Cascavel. Fora de controle, o fogo se alastrou pela casa, que ficou completamente destruída. Aqui nós estamos no local desse incêndio. Tanto é que a gente ainda vê que ainda tem fumaça saindo desse ponto, onde aparentemente alguém tentou realizar a queimada de alguns pneus que estavam por aqui. E quando a gente olha para esse espaço, a gente consegue entender por que esse incêndio se alastrou tão rapidamente. Essa é uma área de vegetação extremamente seca e também ampla, aberta. Esse também é um local que venta bastante. Fatores que somados à umidade relativa no ar bastante baixa, intensificam a força do fogo. O nosso período de incêndios ambientais está começando a aumentar agora, em decorrência da geada, do frio recente que a gente teve. E também é consequência desse período de estiagem que a gente vem passando. Então a estiagem também é um fator que colabora para o aumento desse tipo de ocorrência. As queimadas também são utilizadas para a limpeza de terrenos baldios. É um costume antigo, mas proibido em lei. Além de crime previsto no Código Ambiental, em Cascavel, o município tem uma lei específica, desde 2015. Aquela limpeza de folhas ali que a pessoa faz, geralmente coloca fogo para se livrar. Então ela prevê uma multa de 10 unidades fiscais do município, seria em torno de 450 reais, na primeira infração. Não existe notificação. No caso dos terrenos baldios, a pessoa que faz a limpeza pelo uso da queimada, é uma multa de 2,26 reais o metro quadrado do imóvel. Um terreno hoje de 200 metros quadrados vai dar 500 reais ou um pouco mais que isso aí de multa. Qualquer morador pode denunciar via 156. E quando o infrator não for flagrado, o dono do terreno é quem responde pela irregularidade. No caso de queimada em área de vegetação, a multa é por metro quadrado, 2,26 reais. E a multa é por metro quadrado, 2,26 reais. E a multa é por metro quadrado, 3,26 reais. E a multa é por metro quadrado, 3,26 reais. E a multa é por metro quadrado, 3,26 reais. A CIDADE NO BRASIL